Música Bit.com TV, passa no seu smartphone Chegou o Fiat Toro 2020, ele está em Davai E ainda mais Muito mais E muito mais Mais E mais Fiat Toro 2020, ainda mais bruto, ainda mais lindo Olá Tudo bem? Hoje o Carlos e Companhia volta para a forma Sai do automóvel, né? Os últimos dois programas gravamos dentro do automóvel, né? Sim Hoje voltando aqui para o PET Gravar com a lua É porque ela não deixa Ela não fica no chão, ela não deixa Põe no chão, ela vem, ela pula, ela quer subir, ela quer aparecer Mas Nem sei o que eu vou falar hoje Eu sei, eu sei Eu também sei Quer contar alguma coisa aí, Edson? Não, acho que Tudo bem Tudo As montadoras, através das suas concessionárias, trabalhando muito Na oxi Não sei o que Ah, higienização Higienização, é Todas elas fazendo Quero agradecer muito Marciela da Floralto, né? Que a Floralto presenteou com uma desinfecção O Marciela é o... Tu ou para o teu cara? Os dois Ex-geralto O Marciela é o cara das peças Muitos anos o Marciela tem de setor de peças da Floralto Um abraço a ele As vendas que estão reagindo, mas muito pouco As locadoras estão recebendo muitos carros de volta E o mercado está isso aí, né? Enquanto estiver com covid aí Ó, covid por aí O mercado não vai pegar ela Deixa, deixa Ela vai, ela te Eu te falei Eu te falei Também fica legal Então aí, vem cá, bem Para, bem Lua Barulhenta Então, quer dizer, não tem assim A novidade foi a apresentação do livro que é Que é outra coisa que nós vamos falar hoje Para Ah, ela viu o barulho aí Pega ela aí Agora ela vai fugir É um cachorro muito violento, né? É, brabíssimo Muito brabo Horro de braço Terrível Obediente Para Para Obediente é o extremo Chega, chega Deu Deu, deu, deu Ah Bom, o negócio Ela te obedece uma barbaridade É, me obedece Ela te coloca no meu lugar Ele contigo Era assim? Não Quando ela parar A gente vai contar Deu? Pronto Ó, a gente fica brava É o seguinte Do Nivus, então Vamos lá Falar do Nivus Teve a apresentação Mas vou tirar o capacete Se quiser Teve a apresentação do Nivus E eu peguei no próprio site da Volkswagen É, um vídeo Ou seja, um vídeo oficial da Volkswagen Onde o Pavone Que é o responsável pelo design da Volkswagen Mostra como que foi feito o Nivus Desde o papel Desenhando no papel Passando depois para aquele Aquela espécie de maquete em argila No tamanho real Enfim É para você entender Que o Nivus Ele está com um conceito De design muito bom As pessoas que viram o Nivus Aprovaram Falaram Nossa, mas que carro bonito Está mais bonito até que a T-Cross Parece uma Porsche Cayenne Coupé Olha onde é que chegou O Nivus Em termos de design Então é legal a gente ver Como que ele foi feito Muito legal mesmo É, por exemplo É o carro Do momento E agora nesse mês A Fiat faz o lançamento Também da nova estrada Então, né Oficializou para o dia 20 ou 22 Agora não lembro Chegou o convite aí Mas é, vai ser virtual também Tá certo Entende? Mas no momento É o Nivus Da Volkswagen Sem sombra de dúvidas É o grande Destaque Do segmento automotivo Vou acompanhar a matéria Então E o Pavone fala? Ele vai falando? Explica tudo Ele que mostra Ah, legal Muito legal Pavone São os irmãos Pavone É um dos irmãos Como eu falei Trabalhou muito Muito tempo na Europa Trabalhou fora Conhece design Ah, isso é um bem Pavone mesmo Não Gente fina Simples Mas manja muito do assunto E ele vai explicar Para você Como que ele fez Ele, a equipe dele Lógico Fizeram o novo Nivus da Volkswagen Rodando Valendo Roda lá Design é muito mais do que aparência É uma forma de entender o mundo Uma forma de encontrar soluções Para uma série de desafios Só que para isso Só que para isso Nós precisamos ouvir Observar Pesquisar Compreender Conceber E testar E repetir tudo isso Quantas vezes for preciso Criar um automóvel É design puro É lógica E criatividade juntas Para tornar a vida das pessoas Mais fácil E mais bonita O Nivus É tudo isso Traduzido em um carro O Nivus foi desenvolvido Sobre três principais pilares O primeiro pilar É o da inovação A gente queria criar um carro Totalmente inovador Não só em tecnologia Mas a ponto de se criar Um segmento completamente novo O segundo pilar Foi criar uma imagem de impacto Tinha que ser um carro lindo Que fosse amor à primeira vista O terceiro pilar Foi o da praticidade A gente queria um carro Muito funcional Aliado a essa imagem de impacto Que tivesse toda a praticidade Que as pessoas precisam hoje em dia Inovação é algo que a gente persegue Do início ao fim Em um projeto como o do Nivus E a precisão na execução Assim como o cuidado Nos mínimos detalhes Fazem parte do nosso DNA Em conjunto Nossos times de design de engenharia Realizaram diversas sessões de análise E discussão dos modelos virtuais do projeto Esta sinergia entre a técnica E a criatividade É o que torna possível Transformar todo um conjunto de ideias Em realidade Esse projeto é o resultado De uma série de desafios superados E eu vou dar um exemplo Ninguém tem ideia De quão difícil é Fazer ou desenvolver Os faróis e a lanterna de um carro Por quê? Porque dentro de um espaço Tão pequeno A gente tem que se preocupar Nos dados técnicos Que a engenharia nos fornece E a peça tem que ficar ainda Bonita, atraente Atender as funções, legislação E ficar nítida em qualquer distância Carro tem que ter personalidade E isso O Nivus tem de sobra Ao mesmo tempo Em que ele tem essa pegada esportiva E vibrante Também tem um caráter peculiar Que o torna um automóvel Fora do comum Escolher as cores E os materiais do Nivus Foi uma responsabilidade enorme Porque nós precisávamos fazer jus A um projeto que começou Revolucionário A busca por um designer temporal Foi o que direcionou Toda a escolha de cores e acabamentos A escolha mais sóbria das cores Foi proposital Que era para reforçar O caráter mais esportivo do Nivus Todas as cores Texturas Pespontos Foi pensado minuciosamente Pelo nosso time O design é um processo Bastante digital Tecnológico Tridimensional E virtual Porém É aqui Diante de um modelo de clay Que é uma argila sintética Que a gente consegue provar Que tudo que foi feito virtualmente Funciona na vida real Por que que essa fase aqui É tão importante No processo de design? Porque é aqui Que a gente começa a entender O tamanho do carro Os volumes As proporções E eu acho que vocês já começaram a entender Que a gente está falando De uma categoria Completamente diferente Aqui no frontal A gente tem o típico DNA da Volkswagen A gente tem os faróis Conectados com uma grade Bastante dominante E linhas marcadas no capô Que definem um caráter robusto ao carro O Nivus foi desenhado a partir de linhas muito fluídas E sempre pensando em praticidade A gente conseguiu desenhar um porta-malas Muito espaçoso E de fácil acesso Aqui na lateral A gente percebe um perfil coupé Bastante característico As proporções e os volumes Definem um caráter atlético E moderno O Nivus é um carro Que nos dá muito orgulho E eu tenho certeza Que ele chegou para fazer história É isso aí Então Dá para a gente ver pelas imagens A gente vem acompanhando já mais tempo Que o carro é bonito Dá para ver mesmo Que o carro é bem bonito O carro Com as linhas de farol As linhas de sinaleira A traseira Moderna É bem moderno O carro vai bater forte no mercado Quando as coisas se encaixarem novamente É um forte concorrente Nesse segmento aí De crossover De súbito Como quer Como colocam Nossa, velho do pelo essa cachorra Tem pelo? Solta um pouco de pelo Tá bom E dito isso Pedir para o pessoal nos seguir No Youtube, no Instagram No Face Carros e Cia Por favor, inscreva-se lá no nosso canal Inscreva-se na nossa página De um curtir Um legal Lá tem uma série de testes Com vários e vários automóveis Que você pode nos prestigiar Mandar o seu recado Para que a gente converse Vai ser muito legal E como clipe Para finalizar o programa É um vídeo também Um vídeo oficial Da Ford do Brasil Onde ela apresenta Na verdade ela apresenta Cinco curiosidades sobre o Mustang É bem, bem, bem legal É um vídeo curtinho De um minuto e pouco Você sabia por exemplo Que tem um modo Para ligar o Mustang Ele é um motorzão V8 Aquele ronco tradicional do V8 Tem um modo para ligar o Mustang De forma silenciosa Para não acordar os vizinhos Para não acordar os vizinhos As crianças Então essa é uma das curiosidades Tem mais quatro aí Que você vai ver no clipe Vamos se despedir É, e depois nos siga aqui Na Bit.com TV É isso aí Na nuvem da Bit.com Pelo Facebook Pelo YouTube No nosso canal do YouTube Inscreva-se também O Carlos e componentes lá E agradecer A gente tem tido Bons acessos Bons acessos Bons acessos Todas as semanas Passa passarinha Avião, helicóptero Ela quer pegar Ela acha que ela consegue Ela tenta pelo menos Tem um helicóptero Da Brigada Militar Que fica aqui Ela já tentou Umas dez vezes pegar Ela pega Obrigada Obrigada que se cuide Você pode nos acessar Realmente na página Da Bit.com TV No Face No YouTube Pode acessar Na página do Cargos e Companhia No Face No YouTube Temos Instagram Temos Twitter Ou seja É muito fácil Você estar em contato Com o Cargos e Companhia Valeu Muito obrigado a todos Na semana que vem O Cargos e Companhia volta Lembrando A programação diária Da Bit.com TV E nas segundas-feiras No nosso Zona do Agrião É isso aí Tchau Um abraço a todos Valeu Tchau, tchau gente Obrigado Um abraço Tchau Tchau Chegou o Fiat Toro 2020 Ele está ainda mais E ainda mais Muito mais E muito mais Mais E mais Fiat Toro 2020 Ainda mais bruto Ainda mais Lindo Tchau BITCOM TV